E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, a gente tá tentando uma nova forma de aula pra vocês, certo? Que é essa que aparece, menos professor e mais o conteúdo. Estamos tentando ver se essa forma fica melhor o entendimento de vocês, ok? Então, hoje, a gente vai continuar nosso assunto, certo? Na aula de aula, a gente deu aquela pequena revisão, e hoje a gente vai continuar nosso assunto, falando sobre o Teorema de Tales. E o que é o Teorema de Tales? Vocês já viram, já fizeram trabalho e tudo sobre o feixe de retas paralelas intersectada por segmentos transversais. Esses segmentos de reta, eles formam segmentos proporcionais, certo? Ou seja, se duas retas transversais intersectam por feixes de retas paralelas, então, a razão, gente, todas as vezes que aparecer esse nome razão, a gente vai lembrar de divisão, certo? Entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual a razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Aí vocês vão perguntar, professor, não entendi nada. Vamos seguir que vocês vão entender, ok? Aqui, ó, a gente tem um primeiro exemplozinho aqui. Eu tenho esse feixe de retas paralelas aqui, ó, no caso, as retas R, S, T e U, certo? E a gente tem essas duas transversais aqui intersectando ela, que são as transversais A e B. Então, o que é que a gente está dizendo aqui, ó? Pelo Teorema de Tales, o feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Então, assim podemos concluir a seguinte relação. A gente vai ter que o segmento AB, vocês estão vendo que forma o segmento, sim, ó, aqui, AB, sobre o segmento CD aqui, ó, ele tem que ser igual ao segmento A'B' aqui sobre o segmento C'D'. Então, gente, isso aqui, ó, é uma razão e quando a gente dá uma igualdade entre razões, a gente tem uma proporcionalidade, ok? Professor, é, AB sobre BC é igual a A'B' sobre B'C' também, gente. Desde que a gente respeite a regra de proporção, essa igualdade aqui vai ser correta, ok? Vamos olhar outro exemplo aqui, gente. É, se eu tenho aqui, ó, A'C', que é exatamente o segmento todo aqui, sobre AB aqui, gente, ó, ele vai ser igual a C'A'C', lembra que eu falei da proporção a vocês? Sobre A'B', então tá aqui, ó, certo? Outro exemplozinho que nós também podemos ter é o seguinte, ó, A'C', A'C' sobre BC, ou seja, a gente pegar todo esse segmento sobre esse pequeno segmento aqui, vai ser igual a todo esse segmento sobre esse pequeno segmento aqui. Então, a teoria a gente tem. Vamos olhar agora alguns exemplos, ok? Então, ó, esse primeiro exemplo que eu vou trazer pra vocês tem aqui, ó, a figura abaixo nos mostra, no caso aqui é do lado, né, nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto lá e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões estão determinados pelas ruas paralelas, tem 80 e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões já terminados mede 60 metros, qual o comprimento do outro quarteirão? Então, ele está dizendo aqui, ó, que daqui pra cá nós temos 80 metros, daqui pra cá nós temos 90 metros, daqui pra cá nós temos 60 metros e daqui pra cá nós não sabemos quanto temos e isso que a gente quer descobrir. Se a gente observar, gente, ó, aqui eu estou passando uma paralela, aqui eu estou passando outra paralela e se a gente pegar aqui, a gente vai ver que a gente pode passar outra paralela aqui. Então, aqui nós temos um feixe de retas paralelas, intersectado por quê? Por duas transversais. Isso acontece claramente nas nossas ruas, não é verdade? Então, vamos olhar as respostas. Resolução. Então, está aqui, gente, ó, o triângulozinho formado, do mesmo jeito que eu mostrei aqui a vocês. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, aplicando o teorema de Thales, 60 sobre x vai ser igual a 80 sobre 90. Aqui a gente vai usar aquela regra que todo mundo conhece, chamada meio pelos extremos. Então, nós vamos ter 80 vezes x, que dá 80x, 60 vezes 90, que vai dar 540. O 80 vai estar multiplicando, ele passa dividindo. Quando a gente dividir 80 por 5.400, a gente vai achar que x é igual a 67,5. Logo, a largura dessa rua é 67,5. Então, gente, continuando aqui na questão 2, nós vamos ter, na figura, os segmentos BC e DE são paralelos, certo? Então, BC e DE são paralelos, ok? AB mede 30 metros, AD mede 10 metros e AE 12. E ele quer saber a medida de CE. Então, quando nós formos resolver isso aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que 10 sobre 20 é igual a 12 sobre x. Eu fazendo o meio pelos extremos, que nem eu fiz na questão anterior, eu vou ter que o quê? Que 10x é igual a 20 vezes 12, 240. 10 está multiplicando, passa dividindo, eu tenho que x é igual a 24, ok? Então, o correto aqui seria a alternativa B. Terminando, a gente vai ver um exemplo aqui, ó. Na figura, deixa eu mudar aqui para ficar melhor, na figura ao lado, indica 3 lotes de terreno, com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. Em frente ao lote 1, 2, 3 para a rua A, medem respectivamente 15, 20 e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B, mede 28 metros. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, eles querem saber essa medida aqui e essa medida aqui. Então, aqui a gente tem feixes de retas paralelas, interceptadas por duas transversais, ok, gente? Então, ó, vamos aqui para a nossa resolução. Aqui nós temos a nossa figura, certo? Então, primeiro a gente vai descobrir x. Então, a gente pode colocar 15 sobre 20 é igual a x sobre 28. Fazemos o meio pelos extremos. Eu vou ter que 20x é igual a 420. O 20 está multiplicando, eu passo dividindo, logo x é igual a 21. Achei aqui o 21. E agora vamos partir para o y. O y é bem fácil, igualzinho a gente fez o x. Então, eu vou ter 20 sobre 25 é igual a 28 sobre y. Meio pelos extremos, eu vou ter 20y é igual a 700. Está multiplicando, passo dividindo, y é igual a 35. Bom, gente, por hoje é só, certo? Eu espero que vocês se inscrevam no canal da escola e ativem as notificações para vocês receberem as novas aulas, certo? E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau!